Olá pessoal, uau, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês. África do Sul questiona os motivos de Moçambique no pedido de extradição do Manuel Shea. Essa é uma notícia publicada originalmente pelo site Lusa, mais tarde publicada por outros sites de notícia como MMO Notícias de Sapo, Moçambique. Então, segundo o site Lusa, as autoridades sul-africanas questionaram os motivos de Moçambique no pedido de extradição do ex-governante Manuel Shea para o seu país. No âmbito do processo das dívidas ocultas, sem provas e julgamento convincentes. Parece que Moçambique tentou de repente arrumar a casa agora que este caso está em curso, ao tentar mostrar alguma boa fé que estão aptos a processar Manuel Shea. Não sabemos se isso será suficiente, mas podemos já ver como é que o processo se desenrolou, diz a Lusa Johan Van Scarborough. Hahahaha, é um nome difícil de pronunciar. Ok, continuando. O advogado do estado sul-africano referiu que durante 5 anos estiveram sem fazer nada, enquanto que os americanos foram muito proativos e essa é a realidade, segundo os fatos apresentados ao tribunal sobre o entorno. No entanto, Johan sublinhou que Petróia não favorece uma das partes em particular. O tribunal irá decidir que o caso deve ser encaminhado ao ministro para a consideração e nós concordamos com essa decisão porque o ministro terá o seu desporto ou desfato para decidir se irá aos Estados Unidos ou para Moçambique. O advogado sul-africano destacou, por outro lado, que no âmbito das chamadas dívidas ocultas moçambicanas África do Sul, quer demonstrar à comunidade internacional que a atual administração do presidente Cyril Ramaphosa está seriamente empenhada no combate à fraude e corrupção. Tivemos alguns incidentes no passado recente, como por exemplo, os casos de Grace, Mugabe e Al-Bashir, mas temos um novo governo com uma nova liderança e certamente que não vão querer combater corrupção e fraude a nível internacional, afirmou Skalkwick, assegurando que não se trata apenas de retórica. No final da audição, feita recentemente e marcada por um debate animado entre o coletivo de juízes e as partes intervenientes do caso de extradição de Manuel Scheng, o assessor jurídico principal do estado sul-africano, advogado Vicente Maleka, criticou o papel de Moçambique, em particular da Procuradoria Geral da República, PGR, no caso das dívidas ocultas. A atitude de Moçambique é inconsciente com a lógica e os fatos que este tribunal deve manter o posicionamento do atual ministro, afirmou Vicente Maleka, em representação do ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul. Na sua intervenção, o advogado considerou que Moçambique não explicou perante o tribunal por que o Sr. Scheng não foi acusado e levado até hoje a julgamento e questionou se Moçambique afirma que o Sr. Scheng acusado seja do que for. Onde estão as provas? As provas mencionadas por Moçambique não são provas materiais para processar o Sr. Scheng, mas, pelo contrário, são provas para a futura investigação contra a POS. Na quarta-feira, Vicente Maleka selenou que, apesar do pedido de extracção, as autoridades moçambicanas foram incapazes de confirmar que foi emitida uma acusação formal contra o Sr. Scheng e que a ordem da prisão visava pouco mais do que ser interrogado pelas autoridades. É evidente que a imunidade parlamentar não pode ser levantada na ausência do requerido. Na altura da decisão, o Sr. Scheng não tinha renunciado à sua imunidade parlamentar e esse processo não teve seu curso, afirmou Maleka. Segundo o advogado do Estado Sul-Africano, o pedido de extracção de Moçambique não responde cabelamente à questão da imunidade constitucional e parlamentar que se aplica a Manuel Scheng. A audição sobre a revisão de decisão anunciada em maio de extracitar o ex-governante Manuel Scheng para Moçambique terminou recentemente no Tribunal Superior de Gontreng, em Jonesburg. Moçambique quer o Sr. Scheng seja extratado para Moçambique para ser processado criminalmente. O tribunal decidirá oportunamente afirmar a Lousa no final da audição William McCary, advogado representado do Estado Moçambicano. O juiz Colin Lamont reservou a leitura da sentença para a data anunciada. Manuel Scheng está detido desde dezembro na Ficat Sul, a pedido dos Estados Unidos da América, no caso das chamadas dívidas ocultas. É isso aí pessoal, uau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não aprender as próximas destranhas aqui no canal Moro Imortalmente. Tchau! Tchau! Tchau!